Oi gente, cara, misturam muito, então mais um vídeo bom, galera, eu tô aqui da MC Central pra ver vocês mais um episódio, não sei o que é isso, velho, alguma coisa aí de isca horas com desafios, e eu trouxe novamente o Eriski. Os caras ficaram me zoando nos comentários que eu falo isso, tiraram até print e começaram a me zoar por causa do que você chamou de Eriski, mano. É o Eriski, velho, vai, Eriski. E aí, galera, de boa? É nóis. Então, beleza, agora eu vou tirar esse microfone da minha cara, porque senão eu não consigo jogar. Meu Deus, quebrou os negócios, gente. Meu Deus, tá quebrado. Então, beleza, galera, a gente vai entrar em uma partida, e quando nós entrarmos e eu mostrar que eu posso ganhar dele e que eu sou melhor que ele, a gente volta, ok? Já volto. Então, você tá pronto? Já volto. Bibi, eu te conheço aí, Bibi. Ah, pare, quer mais um inscrito, mano. Ah, tá tirando, o cara é B-D-Rock, mano, olha isso, o cara não vai me matar, o cara vai me trucidar, tá ligado? Ah, meu Deus, não faz parça, e eu aqui moscando comigo. 3, 2, 1, e... Que sorte é nóis? Beleza, galera, então é uma partida, e eu acabei de encontrar um inscritinho aqui. Acho que é menina, acho que é menina. É Bibi, 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 Rock, velho, pra mostrar que eu sou Tentation. Oh, 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 o que que é isso, velho? O que que tá rolando aqui? É preconceito. Aí, galera, se quem quiser me encontrar no seu lugar... A minha inscrita tá me matando, velho. Sério? Na sua, cara, viu, sua inscrita. Não é inscrita, tem vez que foca também, mano. É, mano, meu Deus, aí por que que você faz isso? Aí depois eu não posto o vídeo, vocês não aparecem no vídeo. Ó lá, ó. Aí depois é chamando em estrelinha, mas aí você tá lá matando a pessoa, né? É, tá lá, você tá me matando, mas... Não. Ó. Você acha que é justo isso? Não é justo isso. Por que você faz isso comigo? Eu sofri na infância. Ai, 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 véi. Para de me dar hit. Eu vou morrer desse jeito. Ou se eu morrer, a culpa é da inscrita. Culpa da inscrita? Tipo, toma, joguei a culpa pra você. Não, agora a culpa é sua. Você que se dane aí. Agora, eita. Agora qualquer coisa que acontecer comigo a partir desse momento é culpa sua. E agora, gente? Tem muita gente aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Céu, 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 céu. Você tá uma negada no meio, né, jovem? Eu não fui pro meio. Acho que eu nem vou pro meio. Nossa, agora é GG. Nossa, 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 nossa. Toma, 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 toma. Agora pegar outra aqui atrás. Ah, tem um lixinho atrás de mim. Ah, não, não, não. Ah, não, para. Não, tacar assim é sacanagem, na moral, velho. Ó, 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 morreu. Agora eu posso morrer que é tranquilo, mas eu não vou morrer não. Sabe por quê? Porque eu vou ganhar isso aqui. Vai lá, eu vou morrer mesmo. Eu tava com espada de ouro, não tava dando nenhum, mano. Tio, eu vim muito ruim. Eu peguei tudo aqui no meio. E outra, eu vim. Eu vim, quando eu vim pro meio, eu tava, tava tipo, pouquíssima visa. Mano, eu vim com, tipo, espada de ouro, tá ligado? Olha, a visa tá me patrocinando, tá bom? Quem tá te patrocinando? Vivi traíra, alô. Eu te chamo de traíra aqui, mano. Como assim, velho? É teu inscrito, você matou teu inscrito, mano. Não, pera, eu matei meu inscrito? Desculpa, inscrito, eu te amo. Nossa, que mancada. Não, pera. Ah, não, o seu inscrito matou e você matou ele. Nossa, que pilão atrás, Vivi. Será que ela vai... Quer time comigo? Ah, quer time comigo? Não, parceiro. É, parceiro. Oxi. Eu trai, eu trai, eu trai. Não, tem 30 mil aqui, velho. Você não tá entendendo. Mas mata esse cara. Esse cara é ele. Aqui, aqui. Kratos Gamer. Galera, sim, vocês podem colocar nos comentários que eu mito, que eu sou boa, que ninguém ganha de mim. Vocês podem colocar, eu deixo, tá? Deixo, tá bom? Se quiser colocar que o Ed que tá participando do vídeo e quiser dar oito... Se quiser colocar que eu dei GG e que vale dois pontos... Que vale dois pontos, Andorra. Ih, tá moscando aí agora, parça. Tô brincando, tô brincando. Mas, ó, comecei o vídeo bem pra mostrar pra vocês que eu sou boa. Então vamos pra próxima partida. E GG. Ai, meu Deus do céu, 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 céu. Boa vida. Quase que eu agulhi um chiclete. Tá certo. Vai morrer antes de postar o vídeo, hein? Legal, hein? Beleza, galerinha. Então, uma partida. E, caraca, eu tô frenética, velho. Vocês deram pra vocês verem aqui, ó. Aqui não é fácil ganhar de mim, não, velho. Tem que estar... Ai, o Eric veio pra cima de mim e não deu nem trabalho, não. Espada de ouro, né? Fazer o que com espada de ouro? Parça, quando eu fui o primeiro, eu tava com a metade da vida, eu tava full couro naquele bagaça. É você? Não. Aí! Filha da mãe, quem que me deu a flechada? Eu não sei de nada, parça. Você morreu? Não, parça. Você acha que eu morro? Acho. Noob morre mesmo. Mitos não morrem, velho. Mitos não morrem. Não. Nossa. Tô falando que eu sou mito na flechada, velho. Vocês não acreditam em mim. Tô pegando umas madeirinhas aqui. Nossa, a flecha bateu em mim e voltou, tá ligado? Tipo, opa. Tipo, what? Tipo, hack assim. Tipo, what the fuck? Ó, vai rolar uma treta louca aqui, ó. O cara nem viu que eu tô aqui, velho. Será que eu vou pro meio, galera? Não sei. Não sei. Olha lá. Rolando uma treta lá. E onde vem essa força que me leva pra você? Eu só sei que não faz bem. E eu aconselho a Bibi olhar para trás. Ah, meu Deus. Mentira. Ah, tá que susto, velho. Ah, não me mata assim não, parça. Eita, quem que tá do meu lado? Não sei. Será que alguém tem? Tem alguém no meio? Eita, tem um parça. Não sei, amigo. Putz, o maluco vai encantar essa parada lá, né, mano? Amigo, amigo, olha. É o seguinte. Eu tenho a dizer assim, tá ligado? Só a declamar, porque rainhas declamam. É, declama o nome? É. Não sei. Merlin. 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 Não sei o que falou no Merlin. Ai. Errou! Errou! Nossa, que filho da mãe. Era você? Era. Tá bom, então. Vamos ver quem vai errar. Vou encantar meus itens. Eu venho aqui. Encanto minha espada. Pra você. Ai, meu Deus. Tem o Fudinho me focando, ó. Ó, isso daqui não vale, não. O que vale? Ué? Ah, não, não, não. Ó, ó. Nossa, só pega a Dima. Só pega a Dima. O Dima bugou. O Dima bugou. É minha chance. É minha chance. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, ó. Chegou um lixo aqui, ó. Chegou um lixo aqui, ó. Ah, merda. Nossa, só cá, então. Só cá, então. Não bota, Fê, que eu morri. Eu não sei nem quem que eu matei. Você morreu? Nossa. Eu sei que vocês vão me xingar muito depois desse grito. Eu sei que vocês vão me xingar para caramba depois desse grito. Pega minha espada ali embaixo. Peraí. Ela tá confiado. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Tem um cara aqui embaixo. Ele vai pegar a espada, ô, mosca. Vai pegar o caramba, porque eu vou matar ele, tio. Ah, aspecto flamejante não, velho. Pelo amor, né? Abraça e parça. Já toma ele. Pega a espada dele. A espada dele eu acho que é mais top. Sério? Ó o nome do cara, Mr. Cachoeira. Nossa, nem era sharpness 5. Meu Deus. Sharpness 4, Unbreaking 3, Kinokback 2 e Faraspect 2. Nossa, maluco que eu toque. Nossa, eu matei. Pra vocês... Mano, vocês estão vendo como eu sou mita nisso aqui, né? Vocês estão vendo, né, galera? Galera, eu perdi, mano. Desculpa. Não, desculpa que você... Você é muito ruim, né? Porque tá, tipo, 2x0 e as duas eu vou ganhar. É, mas quando você perdeu as minhas eu fiquei quieto, né? Eu não fiquei te humilhando. Como é que é, né, galera? A Bibi cresceu, ficou a estrelinha agora. Agora ela fica com essas ignorantes. Cara. De noob, chamou a gente de ruim. Maricona, ela perde. Ela fica quietinha. Agora eu fiquei brabo. Vamos botar a boca no trombone também. Ajeitei. Não. Gente, calma. Chipe, 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 chipe. Tá, 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 tá aqui, ó. Nossa, é uma espada OP. Cara, essa é a espada mais OP de todos os universos. Velho. É, eu concordo. Mano. Eu sou muito... Eu sou muito... Foi isso, mas é uma gralha. É a força do pudim que eu comia 5 minutos atrás. É a força do pudim. Nossa, ela bate ainda na colher, se eu pô... Pudim me proteja. Agora é o fancão do pudim. Pú, pudim. Não, tô triste Não, pera Então vamos combinar assim Se eu ganhar essa daqui, ganhar as três seguidas Você vai pagar dois desafios Pode ser? Tá, né Tá bom? Cara, porque não é possível Eu ganho três seguidas E não é ganhar a dele? É ganhar a partida inteira, tá ligado? Não, eu não vou ganhar essa daqui Nossa, e eu muito menos, né Toma meu full shine aqui com peitoral de couro Não, toma a minha lagada, né Que eu tô mais lagada que... Toma minha espada de iron aqui, só a coisa que eu tenho Não, nem espada de iron eu tenho, véi Tô com espada de... De bosta É Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo Eu duvidei Tive medo E segredo Guardei o sentimento E me sufoquei Mas agora Não lembro o resto Quase caí, jovem Eu tô apaixonado Eu tô cantando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é... Tá gravando? Claro que eu tô gravando, parça Você grava você cantando Mano, meus inscritos têm que saber quem realmente eu sou, entendeu? Ah, vamos conhecer a noob que você é Uáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Eu falo que é na campanha Tem alguém lá no meio, cara, só que tá embaixo da terra Eu acho que é a Bibi Não tem como eu ir lá e bater nela, ela tá embaixo da terra Não tô embaixo da terra, eu tô aqui em cima mesmo Tô aqui, ó, ostentando o Dima Você tá no meio? Tô aqui no meio, parça Você tá embaixo da terra pra mim, na moral Claro que não, parceiro Ah, o cara nem tá colocando TNT em tudo, não O cara nem tá colocando TNT em tudo, não Ah, não, parceiro, ô, parceiro, você não vai fazer isso, não Ele conseguiu errar simplesmente Você tá embaixo da terra, você tá embaixo da terra, sério Pera, 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 então deixa de lugar Você embaixo da terra, mano, sai daí, parça Desbuguei? Desbugou Ah, parceiro, ele chega assim, né, com o bando achando que vai matar Parabéns, cara Parabéns Você acabou de perder mais uma vez E você acabou de dançar gordinho gostoso, né Só digo Isso aqui foi uma indireta, pra quem não entendeu, tá bom Chateei Uma indireta, isso é preconceito, isso é bullying Você tá ligado, né, que pode processar a casa disso Galera, não dá dislike Tons gordinhos, dá dislike nesse vídeo, mano Não dá não, na moral Não façam isso Não façam isso, não, velho Deixa eu levar sério, tá ligado? É, mano Peraí, peraí Ó, ó Produção Produção Eu já ganhei duas Certo, matei o Eric E só falta mais um pra eu matar É isso mesmo, produção? É isso mesmo Mano Eu sou muito zica nesse jogo Eu sou muito zica nisso daqui, parceiro Parceiro do céu Eu levei com o meu pudim Ela se empolgou com o pudim É, mano, pudim Cadê a espada de diamond? Eu sou a mosca Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Não tô vendo, não Tô vendo E canta Só quero saber cadê meu parça O cara aqui andando e você moscando, né Não, cara Você é bússia Deixa eu dar aquela fechada bonita Olha aí, ó, seu mosca Nossa Que que é isso? O cara foi, voltou Voltou de novo três vezes Feito ioiô, hein Corre com o tia Na casa da tia Corre, corre Isso, com a maçã dourada, parça Isso, isso Isso, parça Confira em você, mano Mata ele O cara acha que ele vai comer maçã e vai virar o Power Ranger, né, véi? Go, go, Power Ranger Bebeira, certo, né? Claro que eu sou da época, né? Power Rangers é vida, véi Power Rangers é... Nossa É vida Peraí, produção, produção Eu ganhei? É isso mesmo Eu ganhei É, vai no Love 4 É, vai no Love 4 Faz aquela despedida de vídeo, né? Porque eu ganhei Eita, tem alguém famoso aqui, pequeno gafanhoto Eita Olha o Krauss aqui, mano O Krauss Olha aqui o Krauss aqui Cadê? Aqui o Krauss aqui No Love 4 Ele tá pulando a frente do Skawars No Team Skawars agora No Team Skawars, pera Oh meu Deus, o Krauss O Krauss 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 Krauss, ele quer Krauss 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 Krauss, eu sou fã, Krauss Não, sai Eu sou o primeiro, Krauss Krauss Krauss, me dá autógrafo Krauss 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 Fala um chat com ele Pra ele prestar atenção Krauss Krauss Oh, acho que ele vai te viu Te viu, te viu Te viu Te viu, te viu Viu O Krauss O Krauss O Krauss Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá emocionado Tá emocionado Com o Krauss Oi, Krauss Você tá chorando mesmo? Eu sou muito feliz Esse ele lembra de mim Acho que não Ah Peraí, então vamos fazer o final do vídeo aqui junto com o Krauss Fala pra ele dar tchau pro vídeo Não Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E ó, o desafio do meu amigo Meu amigo querido O Ericzinho Sabe o que vai ser, Eric? Hum Dançar gordinho gostoso Exato Mas calma Calma Produção, replay da parte Produção Escutaram? Ele prometeu Dançar Dois Dois desafios Eu não prometi nada Não Dois desafios Produção Põe de novo pra me ver se é verdade Eric, passa Skype pessoal Escuta Escuta Vem aí ó Meu Skype Viram? Então pronto Vai ter que pagar dois desafios Então vai ser pagar o gordinho gostoso E o segundo vocês vão colocar nos comentários, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa like, seu favorito Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Eric Que vai estar na descrição O canal do Krauss O canal do Krauss e do Gag também vai estar na descrição O Gag O Krauss galera Pra quem não sabe que a gente fez uma brincadeira aqui O Krauss ele faz um canal com Gag de gameplays É bem da hora mesmo Então se inscreva que é bem massa mesmo, beleza? Mentira, se inscreve sim, dá like E vamos fazer ele chegar a 10 mil inscritos em menos de um dia Vai gente Claro Agora vai, 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 vai Mas é isso Um beijo pra vocês e Falou! Falou!